Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Estamos começando o programa O Bom Gourmet. Sabe por que eu estou falando assim? Italiano? Porque hoje eu tenho o prazer de receber meu convidado, Paolo Benin. Tudo bem, Paolo? Tudo bem, a você? Tudo bom, Paolo, fotógrafo italiano. Há um pouco mais de um ano no Brasil? É, faz um ano meio que moro aqui no Brasil e gostei. É um lugar super bacana. O que aconteceu? Eu estava em Itália. Vou contar um pouco a minha história sobre o que aconteceu? Eu estava em Itália, na minha loja, um dia passou uma moça, entrando na minha loja, uma moça, uma mulher, e me falou, nossa, Benin, você é Benin. Eu sou Benin também, não sou brasileiro, aconteceu, aconteceu que ela estava em Itália para fazer cidadania italiana. Passou na minha loja, a gente fez amizade, namorou um pouco, morou três anos junto em Itália, e depois a minha vontade era de chegar aqui no Brasil. Falei com ela, vamos no Brasil. Ela, não, não, vamos, vamos. Comprei dois bilhetes de avião, como um ano de... para ficar aqui um ano. Já passou uma meia-meia, eu sou aqui, acho que eu não vou voltar aqui. Está aqui esse italiano comigo na cozinha, já deu pra perceber que italiano, eu também sou um bom descendente, gosto de falar, a gente vai conversar muito, bater muito papo gostoso, mas tem uma receita para fazer para ele e para vocês aí de casa. Como um bom italiano que eu estou recebendo hoje, não poderia deixar de fazer uma bela massa. Ah, é uma massa, vai ver. Pois é, o prato de hoje, presta atenção, gente, um canelone recheado com queijo, um creme de queijo que vai ser gratinado e servido junto com um filé, mas é um queijo especial. É um canelone com potagem, espinafre, tem algumas uva passa embebida em conhaque e pinoli puxado na manteiga. Certo de luxo, né? Não saia daí que o programa está imperdível. É isso aí, gente, está tudo aqui preparado para começar a nossa receita, a nossa massa especial, Paolo. Ó, vou explicar o passo a passo do pessoal de casa para entender, tá bom? Então, como é que eu vou começar? Eu vou preparar o espinafre, tem um pouquinho de água aqui nessa panela, que é para cozinhar o espinafre bem rápido, tá? Paolo gosta de espinafre naturalmente. Gosto sim. Sim? Então está aqui, ó. Esse montão de espinafre depois vira um pouquinho, né? Tudo ali. Esse espinafre vai cair depois numa panela, eu vou refogar ele com um pouquinho, um dentinho de alho só puxado na manteiga e vou agregar o queijo cottage, que está aqui, ó. Esse queijo bem especial. O queijo cottage é um queijo bem italiano, né? Acho que ele tem um nome diferente, acho que ele também se chama flor de leite. Flor de leite. Queijo cottage, vai entrar pinoli, caramba, pinoli, ó, que delícia esse pinoli, é uma semente, tá? Lá do Oriente Médio, fica muito gostoso. Aliás, eu vou começar a receita por aqui, ó. Eu vou tostar o pinoli em um pouco de manteiga. E enquanto eu começo essa receita especial para você que está nos assistindo, o Paolo conta um pouco para a gente como foi a chegada dele no Brasil, trabalhar de fotógrafo. Deixa eu só explicar para o pessoal, a Prime Informaturas, que é uma empresa que já faz parte do programa O Bom Gourmet, é uma empresa que o Paolo trabalha junto como fotógrafo de casamento, é isso? Eu não cuido muito do discurso de casamento. Eu trabalho para a Prime Informaturas, colaboro com a Prime Informaturas, prestando o meu serviço para fotografia de formatura. O que aconteceu? Aconteceu que a minha esposa é sobrinha de uma moça que trabalha lá na Prime Informaturas. E quando cheguei aqui no mês de outubro, desculpa, no mês de janeiro dos anos 2008, foi apresentado ao Paolo César. Aconteceu que foi apresentado ao Paolo César. E ela falou, ah, você é fotógrafo? Bom, por que você trabalha comigo no mês de janeiro? Ficamos um monte de formatura. Nossa, eu voltava à Itália porque estava aqui embaixo para passear, não? Bom, voltava à Itália e na minha sede continuava, andava no Brasil, voltava a fazer uma forma de formatura. E meus amados do Brasil, tudo isso, e o que aconteceu? Fechei a minha loja, vendi a minha loja, comprei dois bilhão de avião, de um ano de tempo, voltei aqui. Não, mas em dezembro eu iniciei na hora de trabalhar para o Paolo, fazer foto de formatura, bacana. Você que saiu de uma região fria da Itália, né? Foi um trauma. Chegou nesse país delicioso. Sim, é delicioso, mas para mim foi um trauma porque cheguei aqui. Na Itália já estava mais ou menos o inverno. Cheguei aqui, um calor, um calor. Agora estou acostumado e estou gostando para cá, mas o primeiro mês foi uma coisa que... Qual é a região da Itália que você viveu? Eu morava perto da vida com a Suíça, morava no norte de Milão, região da Lombardia. Eu morava bem no norte, bem no norte, em uma cidade que se chama Sondrio. É em Valtellina. A Valtellina é uma vale de vinho. É uma vale que tem toda a coltivação de uva para fazer um vinho. Faz um vinho... O tipo de uva é o Nebbiolo. É uma uva do tipo Nebbiolo. Que faz Barolo. Que faz um vinho que se chama Sacella, que é muito famoso. Um vinho que se chama Inferno, que é famoso também. É um vinho que se chama Paradiso. Por que o nome do vinho tem o nome Inferno, Paraíso? Por quê? Porque em Valtellina... Peraí, peraí que o pessoal pode não ter entendido. A região que ele mora na Itália é... É a Lombardia. Tem um vinho típico que se chama Inferno. Inferno, sim. Por que que se chama Inferno? Inferno, por quê? Lá, o que acontece? Lá não é plano. Lá é toda montanha. E para cultivar a uva na montanha, precisa fazer... Preciso fazer degraus. Anos, anos atrás, o povo fez toda uma série de degraus na montanha para cultivar a uva. E esse trabalho é um trabalho infernale. Infernal. E acho que é por isso que pegou o nome Inferno, o vinho. É um vinho seco, um vinho tinto seco, bem encorpado, de uma uva nebiota. É um gosto para caralho. É isso. Gente, o papo está gostoso. Vamos tomar um vinho. Hoje eu trouxe um vinho para contrariar, para te oferecer uma coisa diferente. Já que você é italiana, eu trouxe um vinho português em Quinta do Caixão, de Touriga Nacional. E olha só, nosso pinoli, vem cá, está quase dourado. O que eu vou preparar aqui? Eu vou preparar um molho rapidinho desse canelone. Esse molho é uma delícia, é especial, mas é mais do que isso. É muito fácil de fazer. Quem come esse molho, não imagina o quão fácil é o seu preparo. Olha só, um copo de leite. Eu vou aquecer aqui, ó. A panela estava quente. A hora que esse leite começar a querer ferver, eu vou fazer uma espécie de... Como se fala? Fonduta? Fonduta. Fonduta. Eu vou derreter só isso. Eu vou derreter gorgonzola, né? Que o meu convidado deve gostar muito. Um bom italiano. Ah, que delícia. Olha só, o leite já está borbulhando aqui, acho que eu já vou colocar. Ó, gorgonzola e um requeijão. Uma curiosidade, agora eu vou usar um ingrediente, Paolo, que na Itália eu não ouço falar. Queijo cremoso, aqui chama requeijão cremoso, tem uma marca famosa. Lá o queijo cremoso se chama mascarpone. 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 Que é um queijo à base de creme de leite. A gente usa também para fazer um bolo que se chama tiramissu. Tiramissu. Já fiz no programa. Delicioso. Belíssima receita. Bem, olha aqui, ó. Então esse requeijão cremoso vai completar essa fonduta de queijo com o gorgonzola. O meu pinoli está aqui tostadinho. Mostra aqui para o pessoal que está assistindo, ó. Ele não pode, cuidado para não queimar, tá? Eu vou até desligar aqui. O que que você achou, qual que foi a primeira impressão que você teve ao chegar no Brasil da natureza, que você saiu de uma região montanhosa e chegou no interior de São Paulo? Como é que foi isso para você? O espaço. Uma sensação de espaço. Porque eu morava em uma valle que, da um lado, outro lado da valle, era um quilômetro, um quilômetro e um quilômetro e meio. Montanhas de 3.000, 3.500 metros. E estava sempre para ver uma coisa na frente. Você estava sempre na frente. Não estava para ver um horizonte. Estava para ver uma montanha, estava para ver um rio, estava para ver uma coisa. Mas sempre estava uma coisa na sua frente. Como eu cheguei aqui no Brasil? Nossa, na frente não dá nada. Tem um horizonte até lá no fundo, até lá no fundo. Por do Sol. Por do Sol é diferente. Porque lá, onde morava eu, por do Sol estava no meio de uma vaga. Aqui por do Sol está lá bem, lá no fundo. E o calor do brasileiro em relação ao italiano dessa região da Itália? Que eu sei que o pessoal lá tem, né? É muito regionalista também. O povo italiano é muito diferente da o norte e o sul do Itália. Onde morava eu é um povo mais fechado. É um povo que não faz amizade com facilidade. É um povo que não abre muito o seu coração com a gente. Quando depois você fica seu amigo, é amigo para toda a vida. Mas é problemática fazer amizade com a gente. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil acontece que você está falando com uma pessoa que nunca viu na sua vida. E ela fala de sua história, fala do seu problema. É muito mais fácil fazer amizade com o povo que não faz amizade. É isso. Está vendo, gente? Todo mundo sempre fala e é isso mesmo. O brasileiro é acolhedor e diferente do americano e do europeu. Eu vou mandar um abraço agora para o Gaspar, lá da Gaspar Refrigeração, que tem mandado grandes utensílios aqui para o nosso programa e está arrebentando de vender em Campinas, com duas lojas aqui em Piracicaba também, mais de 40 anos vendendo máquinas e equipamentos industriais para a cozinha industrial. Gaspar, parabéns pelo trabalho e continue com as vendas aí e trazendo mais utensílios legais aqui para a nossa cozinha, tá bom? Ó, pinoli já está dourado, o espinafre já está refogado, nosso creme de queijo prontinho, daqui a pouco eu vou selar o filé, mas isso depois do intervalo, espera aí que é bem rápido, tá bom? A gente já volta. Tamo.